Eu me lembro que há um tempo atrás, gravando um vídeo, eu disse a vocês que para compreender um pouquinho melhor, em particular, os fenômenos migratórios da América Central e América Latina para os Estados Unidos, seria muito interessante conhecer a geopolítica da droga, vamos dizer assim, ou seja, o modo como espacialmente atua o crime organizado na comercialização de drogas de um modo geral. Muito curiosamente, recentemente, a BBC fez uma matéria específica sobre esse tema e eu vou tentar fazer um sumário, uma síntese dessa matéria, porque ela tem elementos que são muito interessantes para compreensão de fato do que se passa no mundo, de um modo geral, porque a questão do crime organizado e na sua relação com drogas tem uma expressão planetária muito interessante, em grande medida, porque explica alguns fenômenos que não são propriamente vinculados à produção e comercialização de drogas. Então, a matéria da BBC começa tratando o Equador, que muito recentemente teve uma crise, tem tido crises de segurança pública importantes, a eleição presidencial teve implicada com esse tema, mas mais recentemente houve episódios agudos, enfim, delinquentes invadiram uma cadeia televisiva, provocaram uma série de tumultos de rua e coisas dessa espécie. E aí se explica um pouco o que está envolvido com isso, por que as gangues, em particular, se tornaram tão importantes no Equador. E a matéria da BBC lembra o seguinte, quer dizer que o Equador faz fronteira com o Equador, desculpa, com a Colômbia e com o Peru, que são os dois maiores produtores de cocaína do mundo. E aí houve uma coisa interessante, porque em particular na Colômbia, com o fim da Guerra Civil e a reorganização do Estado colombiano, começou a haver uma grande repressão aos grupos que se envolviam com drogas. E, portanto, foi necessário achar caminhos alternativos para fazer a comercialização e transporte da droga. E foi nesse sentido que, curiosamente, apareceu o porto de Guayaquil no Equador, que passou a ser um dos mais importantes no trânsito da droga aqui da América do Sul para o México e depois do México para os Estados Unidos. É importante lembrar que a questão de drogas na Colômbia teve, em princípio, envolvida, implicada com grupos paramilitares e rebeldes, como a Farc, que quando assinou o Tratado de Paz abandonou essa prática, mas houve dissidentes que acabaram encampando aquela atividade criminosa e deram sequência à exportação e produção de drogas. Uma coisa importante de se observar é que, como na maior parte dos casos, os grupos que estão implicados com produção e comercialização de drogas acabam trazendo problemas de segurança pública muito significativos. Então, na matéria da BBC, é um gráfico que indica que os homicídios por 100 mil habitantes no Equador quadruplicaram entre 2013, mais precisamente entre 2016 e 2023. Então, não é coisa pouca. Houve um aumento muito expressivo da violência. E quem paga essa conta, fundamentalmente, é a população, que eu vou chamar de civil, porque, no final das contas, você tem, de um lado, o Estado reprimindo os grupos de crime organizado e, de outra parte, esse pessoal muito bem armado e, por diante, então, acaba se estabelecendo quase que uma guerra de guerrilha por questões de natureza territorial, enfim, de transporte da droga, comercialização, uso de portos e coisa desta natureza. Outra coisa que a matéria da BBC traz, que é muito relevante, é que houve um aumento importante no consumo de drogas, aqui, medido por número de usuários estimados. Então, em 2011, haveria alguma coisa como 240 milhões de pessoas que usavam algum tipo de droga. Em 2021, chegou-se ao patamar de 296 milhões. O que quer dizer é o seguinte, é óbvio que aumentou a produção de drogas e ela também se espalhou um pouco geograficamente, mas também é evidente que houve uma quantidade aumentada de consumidores, o que estimula justamente a produção. Outra coisa interessante que a matéria mostra é como que se dá por região do globo. O consumo de drogas e Américas e Europa estão, assim, bastante na frente dos demais continentes no consumo de drogas das mais variadas espécies. Então, aqui falam muito rapidamente da América Central e do Sul e a sua implicação com as drogas. Os atores importantes são vários, mas aqui tratamos de Equador, Colômbia e Bolívia e também do próprio México, que acaba sendo uma espécie de um aglutinador das drogas produzidas para fazer a venda, em particular, nos Estados Unidos. É preciso entender, no entanto, que também na África, por exemplo, há uma quantidade importante de grupos implicados com a produção de drogas. Então, o primeiro país que está bastante envolvido com isso, e quando eu digo país, quero dizer o seguinte, quando o crime organizado vai ganhando uma certa importância, relevo, ele acaba, de alguma forma, se infiltrando quando não lidera as instituições de Estado, as agências de Estado. Então, você tem, na verdade, o próprio Estado, de certa forma, acaba atuando subsidiariamente, quando não principalmente, para fazer tanto a produção quanto a comercialização de drogas. E um pouco o que aconteceu nesse caso, coisa semelhante a essa, se deu na Guiné-Bissau. Outro lugar importante na África é o Mali, que também é considerado um narco-Estado, vamos dizer assim, como a própria Guiné-Bissau. E o que se observa na matéria é que grande parte do estímulo para a prática dessas atividades, produção e comercialização de drogas, são os lucros estupendos que se obtêm com essa atividade. Então, enfim, há um mercado consumidor amplo, há países de terceiro mundo bastante menos organizados do que o mundo desenvolvido, né, que acabam se implicando com a produção e comercialização de drogas. O mercado consumidor, a sua vez, tem crescido ao longo do tempo. A comercialização e produção de drogas dá um lucro fantástico. Então, é um ciclo vicioso, vamos dizer assim, que vai amplificando a atividade e distribuindo ela espacialmente. Então, esses dois países que eu falei para vocês na África, eles estão do lado, vamos dizer assim, do lado oeste, né, do continente africano, mas também no lado leste, né, há países que têm importância muito significativa na questão das drogas. Por exemplo, a Tanzânia e o Quênia, né, são considerados países importantes aí na produção e distribuição de drogas. Não bastasse a implicação da África, também há aqui um triângulo na própria Ásia, né, que envolve particularmente Mianmar, que produz uma série de drogas sintéticas e heroína. E aí tem uma rede de distribuição que é muito vasta, né, porque passa pela Turquia, pelo Afeganistão, tem implicações com a África para chegar na Europa, passa pela Turquia. Então, há um embricamento de uma parte grande dessa faixa, né, que vai de parte da África até a Europa, né, uma faixa de terra, e pega a Ásia como o limite extremo a leste, né, que está implicada também ela com a produção e comercialização de drogas. E aqui a matéria, para finalizar, né, esse rápido giro pela geopolítica do tráfico, fala também da Síria, que produz uma droga que se chama Capitagon, um nome interessante, que é uma espécie de cocaína dos pobres, né, e a venda, inclusive, sim, ocorre em particular aqui no Oriente, no Oriente Médio, né. Então, como rapidamente eu mostrei para vocês, existe de fato uma geopolítica do tráfico que compreende América Central e América do Sul, África, né, ocidental e oriental, ali a Ásia, né, e tudo isso, de alguma forma, convergindo para Estados Unidos, desculpa, para as Américas e Europa, que são os maiores consumidores do mundo. Se a gente superpuser esses mapas, de alguma forma, este mapa, né, aos fluxos migratórios que têm maior intensidade no mundo, talvez a gente perceba uma proximidade dessas coisas. E eu acho que talvez para fazer uma, quase que uma correlação bastante mais precisa, seria importante somar, né, ou seja, comparar a distribuição espacial dos fluxos migratórios, a geografia, a geopolítica da produção e comercialização de drogas, e também arrolar as áreas de conflito, né, que expulsam, na verdade, a população, né. Então, na América Central, um exemplo bastante claro é o da Nicarágua, né, que tem ali uma, onde se estabeleceu, por incrível que pareça, né, um regime praticamente ditatorial que expulsa a população. A Venezuela é outro caso muito típico, né. Então, somando, compondo esses mapas, de uma certa forma, talvez seja possível entender com razoável precisão a razão de ser das movimentações populacionais e, claro, né, que os conflitos bélicos, as guerras também são parte desse jogo, né. Quero dizer com isso o seguinte, é claro que as pessoas se movimentam num globo animadas por uma certa expectativa de melhoria de qualidade de vida. Isso é um fato, óbvio, né. Mas eu diria que os fatores mais importantes são fatores de natureza mais defensiva, ou seja, são populações que estão, se veem colocadas em meio a conflitos muito significativos, né, por exemplo, a repressão ao crime organizado, conflito civil, guerras, como está havendo agora ali na região de Gaza, né, no mundo palestino. Então, essas coisas deslocam a população e as pessoas precisam ir para algum lugar. Não se pode dizer, e acho que isso é claro aqui, que o mundo desenvolvido, os países europeus, os Estados Unidos, são isentos de responsabilidade no estabelecimento desses conflitos, né. Primeiro, no que se refere às drogas, são os principais mercados consumidores, né, de uma parte, mas grande parte dos demais conflitos, que não estão implicados com produção e comercialização de drogas, tem a ver com interesses geopolíticos nesses países centrais capitalistas, né. Além do que, há uma questão de, enfim, de comercialização de armas, são questões complexas. E acho que talvez desvendar essa teia derrube alguns argumentos dos países centrais, né, dos países envolvidos, na quase criminalização da imigração. Porque, se há algum tipo de criminalidade, ela tem mais do que um agente, não são só os deslocados dos que estão agindo em inconformidade com algo, né. A rigor, no fenômeno de base, a gente também vê a mão daqueles países que provocam deslocamentos populacionais, mas não querem se haver com as consequências desse deslocamento que necessariamente envolve imigração. é para pensar, não é? Eu, pelo menos, acho. Gostei muito da matéria da BBC.